Conta a sua história, você fez Mackenzie? Sim, eu saí faz 4 anos. Você é de onde? Eu sou de Campinas, no interior, né? Interior Ana. E até, eu concluí, né? Sou formada em Direito, queria seguir a área criminal, mas tudo mudou quando eu resolvi. Essa rabeta não tá aí, mano? Eu fazia... O que você quer? O que você quer da vida? Na verdade, eu já conquistei quase tudo o que eu quero. Você é menina, quantos anos você tem? Não, eu fiz 28, já tô perto do seu. Mas assim, deixa eu contar. Deixa ela contar a história dela, a história é bonita. Saiu de Campinas. O que você quer da sua vida? Tirando fama, dinheiro e beleza. Eu quero ser feliz, é o que eu busco. Todo mundo... Tá brincando que você quer ser feliz. Ser feliz é impossível. É impossível ser feliz. Gente, eu conquistei tudo, eu posso dizer dinheiro, fama, tudo o que eu almejava desde sempre. Você é muito rica? Não muito rica, mas eu tenho uma empresa. Além de fama, eu sou empresária também. Então eu tenho outras coisas. O que você tem? Eu tenho um website, né? Que é onde tem... Meninas Sensuais, que é o que eu trabalho. Eu ia falar, mas ainda bem que você falou. Gostei! O OnlyFans. Eu falei. Gostei! Maravilhoso. A gente quer ser sócio. Não, não, deixa eu explicar. Sensacional. Já... Já...